Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a Giovana Victoria e hoje eu vim partilhar uma palavra com você, tá? Então já pega a palavra de Deus ou acompanha aqui comigo. Hoje a palavra vai ser sobre o Salmo 120. Eu queria que você prestasse muita atenção no nome desse Salmo, ok? O nome desse Salmo é Deus guarda o seu povo. Esse Salmo, ele vem dizer tudo aquilo que a gente está passando hoje em dia e vem nos fortalecer, amém? Para os montes, levanta os olhos. De onde vem o meu socorro? E eu queria parar um pouquinho por aqui e conversar um pouco com você. Hoje em dia a gente está passando por tantas coisas, né? E até coisas em casa, muitas vezes você fala assim Senhor, olha essa situação. Senhor, olha isso. Olha a pandemia. Olha essa situação aqui em casa. E você pode ir falando tantas coisas aí do outro lado da tela, né? Senhor, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. E a mesma situação que esse salmista está dizendo. Lá antigamente ele também passava por isso. Ele também estava dizendo para o Senhor, Senhor, olha a minha situação. De onde vai vir o meu socorro? De onde vai vir o seu socorro? Ele também estava aflito. Mas ele sabia, como eu quero te dizer hoje, que o nosso socorro vem do Senhor. E vamos continuar na palavra. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E não permitirá que teus pés resvalem. Não, não dormirá aquele que te guarda. Não, não dormirá, nem adormecerá o guarda de Israel. E nesse momento, quando vai dizer Israel na palavra, nós podemos trocar Israel pelo nosso nome. E eu queria que nesse momento você trocasse. Não, não há de dormir, nem de adormecer o guarda de Israel. Não há de dormir, nem de adormecer o guarda da Giovana. Não há de dormir, nem de adormecer o seu guarda. O Senhor é o seu guarda. Ele é o seu abrigo. E sempre está ao seu lado. De dia o sol não te fará mal. De noite nem a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos agora e para sempre. E nessa passagem eu queria te dizer, realmente para ter uma plena fé. Uma plena confiança em Deus. Que por mais que muitas vezes nós saímos do amor dEle, saímos da presença de Deus, Ele nunca se esquece de cada um de nós. Ele nunca deixa de nos amar. Você entende isso? A profundidade disso? O Senhor nunca deixa de nos amar. E nessa passagem Ele fala que Ele continua nos protegendo, nos guiando, guiando nossos passos agora e para sempre. Muitas vezes a gente pode olhar assim e falar, Ah Senhor, mas se o Senhor está vendo isso, por que o Senhor não cuida? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Os sentimentos que nós colocamos no cotidiano na presença de Deus. Como colocaram também o mesmo questionamento quando Lázaro, o grande amigo do Senhor, colocaram um questionamento falando, Onde você estava, Senhor? Se você estivesse aqui, você teria ressuscitado Ele? Você não teria permitido Ele morrer? E muitas vezes Jesus olha para nós e vê a pouca fé que existe em cada um de nós. A pouca fé. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar, para aumentar a fé. Jesus está conosco. Jesus, Deus, às vezes permite que nós passamos por algumas situações. Eu não sei a situação que você está vivendo na sua vida hoje, mas o Senhor permite para que cresça a nossa fé, ela seja fecunda. Para que a nossa fé vá além. Para que ela não fique apareada. Se você gostou, dê seu like. Comenta aqui embaixo. Compartilha com mais pessoas para que a mensagem atinja mais corações. Se inscreve aqui. Salve Maria Imaculada!